Música Bonitinha, você finalmente conseguiu a sua independência financeira, saiu de casa, você também né bonitão? Mas vocês não tem tempo de cozinhar e abusam dessa praticidade dos irresistíveis congelados, guloseimas na hora de driblar a fome né? Resultado? Você vai ficar um pouco mais redondo, vai ter muitos quilos a mais, pouca disposição e um corpo eu diria pouco saudável. Mas isso tudo tem jeito, quer saber como? Quem vai nos ensinar tudo é a nutróloga Rita Karkoski. Bonitinho, tá boa meu amor? Oi, tudo bem? Grande prazer estar aqui com você. Meu prazer, obrigado meu amor. Bom, muita coisa para te perguntar, vou ficar desse lado para que você possa estar mais à vontade com esse teu misanplace aí. Rita, a rotina de quem vive sozinho, de fato tem um nível de complicação muito grande. Muitas vezes não permite a preparação de uma refeição, eu diria, saudável. Deve existir algum malefício nessa ingestão constante de pratos prontos e congelados né? Ou não? Tem. Então conta. Então, a gente tem aqui até dois exemplos para ilustrar, para ter uma ideia melhor né? O problema de muitos pratos congelados é que eles estão muito ricos em carboidrato e gordura. Isso não contando o sal também né? E aí eu vou acabar perdendo algumas vitaminas, como principalmente vitamina C, do complexo B também. Então, para ingerir todo dia é complicado. É porque vocês, nutrólogos, na verdade, pensam sempre em equilíbrio. Todo nutricionista, toda nutricionista que veio até hoje a esse programa, ou mesmo que fez, me ajudou em casa a preparar cardápios, fala que tem que ter equilíbrio. Isso. Pode tudo, mas você não pode abusar nunca. Você vê, hidrato de carbono aí à vontade. Gordura. Gordura de monte. Para não falar que não tem vitamina C, talvez tenha no molho de tomate. Sim, é porque não tá. Agora, até aí, a questão do desperdício de comida também é uma coisa muito séria. Esse é o país do desperdício, minha mãe sempre falava isso. E que é um fator importante, a preferência por porçõezinhas menores e, sei lá, já prontas né? Que alimentos você acha que podem ser reaproveitados com mais facilidade, para que não percam aquilo que você falou, o valor nutritivo, as vitaminas, etc. Então, é assim né? Prato, quando você tem um prato congelado que você descongela, acabou. Você não pode reaproveitar esse prato. Sendo que a maioria dos pratos, eles ficam bons por até um mês, na verdade. Se você olhar muitos rótulos, você vai ver que vale por seis meses, etc. Mas tem vários estudos que mostram que você vai perdendo esses nutrientes ao longo do tempo. A carne, por exemplo, no cabo de quatro meses, mais ou menos, eu posso ter perdido até 70% de zinco. Olha! E cobre, eu posso perder até 40% depois de quatro meses. Por isso que o melhor mesmo é você, no final de semana, prepara seus pratos congelados para facilitar a sua vida durante a semana. E ingira só, coma só por um mês. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você descongela as porções, faz a coisa para durante a semana inteira, guarda na geladeira, é isso? Isso. Já pronto? Já pronto, em porções pequenas. Tá. Porque se você pegar e não comer, aquilo lá... Vai perder. Chama o vizinho para comer, porque não adianta, né? Não vai adiantar nada, vai ser só massa que você vai comer. Agora, mesmo que exista, sei lá, uma técnica, você vai me explicar isso, de embalar esses alimentos para você guardar no congelador, isso não adianta em termos de validade do prazo, não? Adianta, adianta muita coisa. O congelamento a gente faz justamente para dar uma inativada nas enzimas, né? Inclusive, tem alimentos, que nem os vegetais, que o bom é você pegar, fazer uma técnica de branqueamento, né? O que é isso? É você jogar na água fervente por um pouco, depois na água fria, porque aí vai dar uma inativada nas enzimas. Aí ele vai durar mais tempo, a conservação do sabor, da textura e mesmo das vitaminas, né? Seria choque térmico isso? Isso, isso mesmo. Quer dizer, isso aqui é uma planta familiar das brássicas, ela segura bem, né? Aqui não vai perder... Então, mas o brócoli, por exemplo, você não vai perder a vitamina C, né? Mas o ácido fólico, por exemplo, já vai perder. Tá. Por isso que, por mais que você coma congelados, é interessante você sempre ter pelo menos uma salada, assim, preparada na hora, para você aproveitar as outras vitaminas e não ficar com falta, né? Aqui não perde beta-caroteno, por exemplo, se você fizer, perde, né? Perde. Perde tudo, né? Perde, mas é que, assim, a cenoura até que não vai perder tanto, mas perde. É que vai depender do... Por exemplo, vamos falar... Do prazo, como você falou. Isso. Mesmo das carnes, se você vai comprar no mercado, às vezes a pessoa vai no mercado, fica no trânsito, o carro fica lá no... Ah, o carro fica no sol, tudo. E, na verdade, a gente deveria ir no mercado com uma bolsa térmica, porque você vai acabar... Você perde a propriedade, você vai perdendo vitamina. As enzimas podem voltar a ser ativadas, né? Tem uma história, você falou agora de carro, que fica, enfim, fica no sol e tal. Eu ouvi dizer que, essa história de embalagem plástica no micro-ondas, que libera substâncias altamente nocivas à saúde. Deve ser isso ou não? Fala pra mim se é verdade. Tá bem na moda agora, que é o bisfenol A, que ele é presente em embalagens plásticas, provavelmente embalagens plásticas duras, e que, inclusive, no Canadá, foi proibido nas mamadeiras, e aqui no Brasil também, a partir desse ano. E esse bisfenol A, ele age como se fosse um estrógeno, a gente chama de disruptor endócrino. Esse disruptor endócrino nada mais é do que uma substância que, ela age como um hormônio e acaba bagunçando toda a sua síntese hormonal ou distribuição desse hormônio. Sim, porque se você aumenta a quantidade de estrógeno, você vai... Isso. E aí, o que tá mostrando uma relação bem grande, por exemplo, tá sendo com a tireoide. Tanto é que, é claro que tá tendo estresse do dia a dia, mas você pode notar que tem muita gente falando que tá com problema na tireoide. Será que é por causa disso? Eu convivo com esse problema, porque a minha bonitinha tem síndrome de Hashimoto, que é um problema de tireoide, tem que tomar hormônio sintético todo dia, aquela coisa toda. Vou tentar falar com um endocrinologista amigo meu, Antônio Carlos, ver se ele vai me dizer se é verdade essa história do pássaro. De repente é. De repente é. É que você junta uma coisinha aqui e junta uma coisinha ali, né? Exatamente. Agora, o que as pessoas que não têm tempo hábil pra aventuras na cozinha, como eventualmente, eu não tenho, mas sei lá, dão uma sapecada num sábado, num domingo, o que a gente pode fazer pra balancear as suas refeições durante a semana? Então, o negócio é ter disciplina, né? É você se disciplinar no final de semana, preparar os seus pratos bonitinho, colocar nas embalagens bonitinhas, aí eu até diria, eu gosto muito do, assim, de vidro, né? Por causa dessa história do bisfenol A, que tem muita coisa aparecendo, só que não adianta nada você colocar aqui e depois esquentar com a tampa. É, a tampa de plástico. Aí não adianta nada. E, inclusive, pra não ficar aderente lá no freezer, é bom colocar um filme de plástico, porque aí é mais fácil, né? Ficar grudando e ficar, né? Tentando tirar. Tem alguma dica, então, Rita? Porque, por exemplo, eu gosto muito de embalagem de vidro. Quem gosta de cozinha gosta muito de embalagem de vidro. Mas tem essa história do plástico, e todo mundo que mexe com cozinha, meu caso, de tanta gente, não gosta de plástico. A gente é meio resistente a plástico. Até aquele pão duro, aquela coisa, a gente não gosta muito daquilo. Tem alguma dica? Você tá fora da pauta. Eu só perguntei, você tem alguma dica pra você fechar, por exemplo, uma embalagem dessa de vidro? Como é que você vai fazer? Fechar? É, você bota o alimento aqui. Certo. Aí, isso aqui já é uma tampa... De plástico. De plástico. Tem alguma coisa que você possa fechar isso aqui? Sem que seja plástico? O filme é menos nocivo.